Ajeita aqui, ajeita aqui Isso aqui é Zacarias Vai pra trilha com a gente hoje, certo? Como é que tá, meu filho? A expectativa? Você não faz a mesma coisa não E aí, senhores Esse vídeo é um oferecimento de Liz Lima, é isso mesmo É, o que é Liz Lima? Olha aí, ovos personalizados, olha que legal Ovo personalizado do MegustaRN Ha, garoto Rapaz, tá passando na tela de vocês aí, certo? No Instagram dela São ovos personalizados, totalmente Como é que se diz? Uma qualidade muito boa, muito boa mesmo Eu trouxe aqui uma Recebi aqui uma amostra, muito obrigado Liz aí pela Pela confiança, fez um ovo personalizado Do Megusta Eu vou abrir aqui, dá pra ter uma ideia Mas o tamanho da minha mão é o tamanho do ovo Você pode colocar o nome da Sua namorada, da sua esposa Do seu presenteado com ovo Fica bem legal Olha isso aqui Pronto, essa aqui foi uma dica do MegustaRN Vale muito a pena, pessoal O custo-benefício é muito bom, viu? Vou degustar agora o meu ovo Valeu, galera Um abraço, chama Sai, 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 sai Para não, pô Caralho Deixa morrer não Deixa morrer não Não, 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 não Sai, 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 sai! Sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Cadê César, hein? César, eu vou botar a foto. Não, não. Aquela foto aqui. Não, não, não. Vamos todo mundo olhar para ali, porta no morro. Eu vou botar de outra volta lá, procurando César. Cadê ele? Olha lá. Está procurando lá. Olha lá, César, está vendo? Está lá não. Só chama, papai! César, eu vou botar a foto aqui. Vamos lá. Vamos pegar o gordinho! Vamos pegar o gordinho! Vamos pegar o gordinho! Vem cá, Jô Zemeg! Vem cá! Vamos pegar o gordinho! Vem ele frear de vez! Caralho! Volta aqui, Rotterberg! Olha o gordinho! Eita caralho! Você caiu o filme! Você caiu o filme! Vamos lá, Rosemeg! Eita caralho! Eita caralho! Eita caralho! Eita caralho! Eita caralho! Eita caralho! Calado! Eita caralho! Eita caralho! Vai, vai, vai! Não freia não, não freia não! Vai, vai, vai! Vai! Vem de rapariga! Vai, vai! Vai! Vai. Vai! Vai. Vem de rapariga. Ticou. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esquece da minha pista. Tá disposto, viu? Tá disposto. É agora, gordinho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá doido demais! Isso aqui tá fudido! Meu Jesus, como dói! Fudido! Caraca, que pique! Tá caralho! Olha o moleque que me deu o olho! Dando, dando, dando! E aí pai! Chama! Só chama! Não, mas foi bem, foi bem! Foi nada, foi tudo errado! Vai de novo então! Foi legal! Foi legal! Primeiro! É menos um! Foi show! Foi legal! Sentei, foi massa! Fiz um cubinho legal aqui! Bebê! O bebê tá dentro da barriga dele, gente! O Bruno! Eu me gosto de ir aqui! E ele vai agora... Basta aí! É com você, Bruno! Qual o cano? Viola, velho! Viola, velho! E aí! Ó! Qual foi o cano que você viu agora? Rapaz? Você sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Acampou o aparelho aqui? Acampou aqui o aparelho pela câmera? Viola, vem aí, sim, pai. Viola, vem aqui.